O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abriu nesta quarta-feira as inscrições do processo seletivo para contratar mais de 183 mil recenseadores que vão trabalhar na coleta de informações do Censo Demográfico 2022. São vagas de nível fundamental distribuídas em 5.297 municípios do país. Durante as inscrições, que vão até 29 de dezembro de 2021, o candidato deverá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova. A taxa para participar da seleção é de R$ 57,50, pode ser paga até 25 de janeiro e a prova será aplicada na manhã do dia 27 de março de 2022. A previsão é que os aprovados trabalhem por até três meses na coleta domiciliar. Também estão abertas até o dia 29 de dezembro 18.420 oportunidades para agente censitário-supervisor e 5.450 para agente censitário-municipal, ambas as vagas de nível médio. Os salários são de R$ 1.700 e de R$ 2.100, respectivamente. A taxa de inscrição é de R$ 60,50, pode ser paga até 25 de janeiro e a prova será realizada também em 27 de março, só que à tarde. As inscrições para recenseador e agente censitários podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.